Pau, pai-a-la-iá, pai-a-la-yá-la-ná, pai-a-la-iá-ra Levanta-se a córtex-a de poeira, volta-a por cima Pau, Vai o Mazzolini Pa, pai-a-la-iá, pai-a-la-ná, pai-a-la-ná, pai-a-la-ná Levanta-se a córtex-a de poeira, volta-a por cima Chorei, ai eu chorei, não procurei me esconder Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava Um homem de moral, não fica no chão Nem quer que mulher, me venha dar a mão Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima Chorei, ai eu chorei Só vocês É, me dirigiram Beleza Ali onde eu Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava Um homem de moral, não fica no chão Negué e mulher, lhe venha dar a mão Reconhece a queda e não desanima Levanta essa goia, poeira, volta por cima Reconhece a queda e não desanima Levanta essa goia, poeira, volta por cima Levanta essa goia, poeira, volta por cima